A sala de jantar com tons claros e neutros deixam o seu ambiente muito mais harmonioso e sofisticado. O projeto que vocês vão conferir agora foi elaborado pelo arquiteto Junior Zampolo, em que essa sala de jantar, que acomoda oito lugares, em que a estrela principal é essa poltrona, poltrona Minas, que ela é assinada pelo designer Alexandre Casper, e o toque especial desse modelo está na lateral dela, que está revestida no couro, e o corpo num linho clarinho, e esse linho clarinho conectou totalmente com a mesa, que é uma mesa toda laqueada, numa laca off-white, com tampo de vidro colado, o vidro que eu sempre falo que facilita na hora de você limpar. Conectou também com o piso, que é um piso clarinho, com a cortina, que é uma cortina clara, enfim, ficou um ambiente harmonioso, sofisticado e, acima de tudo, muito usual e prático para o dia a dia da cliente. Seja retangular, redonda, quadrada, ou então formatos orgânicos ou triangulares, vocês encontram diversas possibilidades de mesas de jantar na Castelo Móveis Decorações. Eu faço convite para vocês irem até o nosso showroom, levem suas medidas, tirem fotos do ambiente, se for preciso, a gente tem uma equipe de consultores que também vai até a sua casa para medir, fazemos o projeto para propor a melhor sala de jantar para o seu lar. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212,